Maria de Jesus vende quentinhas no mercado municipal e por mês ela gasta 4 botijões de gás Com reajuste de 8,5% no preço do produto, anunciado nesta semana pela Petrobras a autônoma diz que está cada dia mais difícil manter o estabelecimento É muito consumo e muito caro o gás A gente paga 62 e a previsão é de aumentar mais 2 reais Eu uso 4 botijões por mês, já imaginou? Então eu vou ficar com prejuízo, porque não posso aumentar a quentinha O que a gente queria era que o gás baixasse Para poder continuar trabalhando Para poder continuar trabalhando e sobrar alguma coisa para a gente Porque aqui a gente está só comprando e repassando Quando a gente tira o das despesas, o dos custos, fica o que? Nada O novo preço de 25,7% representa um aumento médio de 8,5% em relação ao valor vigente desde julho Segundo este revendedor, em Picos, o botijão de gás de cozinha custa cerca de 75 reais Com reajuste, deve ficar entre 80 e 83 reais Vínhamos trabalhando em média entre 75 e 78 Com esse aumento de 8,5% Deve ir em torno para 80, 83 reais Visando as vendas anteriores Você vê que no Brasil, não só aqui na região, no Brasil inteiro Houve uma queda de 30% na venda do gás de LP Devido a esses aumentos, muita gente passaram a cozinhar na lenha É algo interessante que você vê as pessoas com uma renda média baixa Não tem condição, vão ter que voltar a cozinhar na lenha É uma tristeza aqui para a nossa região Desde janeiro, quando passou a ter reajustes trimestrais A alta acumulada no preço do gás de cozinha foi de 69 centavos O equivalente a 2,8% Foram aplicadas reduções em janeiro e abril Uma elevação em julho E mais este aumento agora em novembro Você vê no ano de 2017, nós tivemos Era um aumento mensal Ele varia de acordo com o preço do petróleo no mercado internacional Do propênio e do butano Que você vê que 30% do gás de LP é exportado E de acordo com, já agora em 2018 O aumento passou a ser trimestral Ou seja, a cada 3 meses eles têm um reajuste Com o aumento constante no preço do gás de cozinha A tendência é que mais famílias passem a utilizar lênia e carvão para cozinhar Como você vê, a média, a venda dos preços no país É em torno de 100, 120 reais A média Você vê estados aí entre 115 e 120 reais O preço do GLP Do botijão 13 quilos Que é usado na residência Se inscreva no canal E aí E aí O que é isso?